Olá, boa tarde. Durante a cúpula do Mercosul, encerrada hoje em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff parou para responder perguntas da imprensa sobre o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Veja como foi. Então eu vou dizer para vocês o seguinte, eu acho, nós todos aqui, e eu em especial, sou a favor da liberdade de imprensa. Então não tenho nenhum senão a dizer sobre o direito de qualquer revista ou jornal falar o que quiser. Só quero me manifestar que, em hipótese alguma, o governo brasileiro, eleito pelo voto direto e secreto do povo brasileiro, vai ser influenciado por uma opinião de uma revista que não seja brasileira. E acho que não é correto também, pelo seguinte, não vi, diante dessa crise gravíssima pelo qual o mundo passa, com países tendo taxas de crescimento negativas, escândalos, queda de bancos, quebradeiras, eu nunca vi nenhum jornal propor a queda de um ministro. Nós estamos crescendo a 0,6 nesse trimestre. Iremos crescer mais no próximo trimestre. Então, a resposta é, de maneira alguma, eu levarei em consideração esta, diríamos, sugestão. Não vou levar. Muito obrigada. Você acompanhou a entrevista concedida pela presidenta Dilma Rousseff durante a reunião de cúpula do Mercosul, encerrada hoje em Brasília. A presidenta confirmou a permanência do ministro da Fazenda, Guido Mantega, ao responder à imprensa sobre a situação dele dentro do governo. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto